Eyo, alguém tá ligado pra mim, será que é ela? Yeah, 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 yeah Sem blood It's a renani, muda nisso The young 60s, it's like this 2009, sem blood We never stop, yes sir, we never stop, yes sir Man, eu conheço uma girl tão nice, full do style Com um smile de atriz de filme E eu não aguento com a girl, tem um shine De matar, é uma star, uma rainha, é uma queen Até Beyoncé é um helicóptero Essa baby é um avião Tem um corpo de viola Nem a Raul e Turi, nem a Hortense E lá não aguentam aqui E há meses que eu tento essa baby Já lhe paquerei mais de mil e uma vezes Mas sempre que vou ao espelho, meu nariz ainda está Então eu acho que ela nunca foi com a minha cara Pois ela nunca aceita quando eu vou Sempre tá fugindo de mim Meu Hortense não aguento e quer esse amor Mas do jeito que ela foge de mim E ela é uma animalzinho E a animalzinho É uma animalzinho E a animalzinho Uma animalzinho E a animalzinho E a ela sempre foge do meu love Não grada, eu não tô no bar Mas ela já meteu três cegas Eu quero que Estela Tiro positiva E ela sempre nega Sempre arranjo uma forma de fugir Eu não vou mentir Já pensei em desistir Mas ela é uma sereia Tem pernas lindas Isso que eu disse não faz sentido Percebi um please call me Mas não é dela Eu como e limpo a boca Mas não é com ela Ela põe-me crazy E nem é minha colega E a ela é como ninguém Só que ela nunca aceita quando eu vou Sempre tá fugindo de mim Meu Hortense não aguento e quer esse amor Mas do jeito que ela foge de mim E a ela é uma animalzinho E a 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 animalzinho